Fala galera do canal, vamos lá, beleza? Eu me chamo Ju e estamos aqui com mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a produção separou algumas fotos daquele famoso Parece, mas não é. E eu vou contar com a ajuda de vocês para identificar o que está acontecendo realmente nas fotos. A produção falou para eu prestar atenção porque vai ter algumas fotos que vão ser pegadinhas. E eu espero que vocês se divirtam com isso. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Para que a gente chegue a nossa meta de 7 mil inscritos o mais rápido possível. Eu conto com vocês para isso. Ficou curioso? Então, vamos lá. Bora! Bem, esse vídeo vai funcionar da seguinte forma. Eu vou mostrar aqui umas fotos para vocês e eu vou reagir junto com vocês. Eu ainda não vi antes. E eu vou tentar dar a minha primeira impressão do que eu vi naquela imagem E depois tentar identificar o que está acontecendo. Beleza? Vamos para a primeira. Bem, nessa primeira a imagem está nitidamente querendo te dizer que esse cachorro tem duas cabeças. Mas se você parar para prestar atenção, tem um cachorro lá entre as pernas do cara. Mas você tem que prestar atenção mesmo para ver. Porque senão, você é enganado. E outra coisa. Esse cachorro só tem três pernas aqui na frente, é? Próxima foto. Aqui bem algum engraçadinho aproveitou para tirar essa foto. Eu aposto que o cara que está sentado lá atrás nem viu que estava aparecendo que ele estava aqui no corpo dessa senhora. E vocês? Foram enganados por essa foto ou vocês conseguiram identificar de cara que era aí um cara lá atrás e um pôster aqui na frente? Eu vi aqui que realmente parece o corpo da mulher, mas... Está fácil, fácil de perceber que isso aqui não passa de uma ilusão de ótica. Próxima. Hum! Ah, essa aqui aposto que o cara fez de propósito. A gente vê que tem umas lentes de câmera aqui do lado da caneca. Então, com certeza, esse cara é fotógrafo. E ele se aproveitou da sua arte, né? E fez essa foto aqui. A gente vê muito esse tipo de ilusão nas praias. Quando a gente vai e o pessoal lá tira foto com coco, com refrigerante. Que a gente vê que realmente dá pra fazer várias brincadeiras só usando o ângulo da câmera, não é não? Próxima. Quem pensou que essa cidade está sendo atacada por um inseto gigante? Eu fui um. O mais legal que ficou de tudo foi que as patas desse bicho se encaixaram certinho na floresta lá atrás, nas árvores, né? Então, pra um desavisado, de primeira vista dá pra perceber mesmo que é um inseto gigante andando pela cidade. Mas se você parar pra prestar atenção, você vai ver que não passa de um gafanhoto num para-brisa de um carro. Você caiu nessa? Próxima. Rapaz, esse tipo de vaca aqui eu nunca vi não, hein? Dá pra ver que é uma vaca atrás da outra, mas a foto ficou até engraçada. Essa aqui já deu pra perceber logo de cara que eram duas vacas. Então, eu não me enganei não. E você? Próxima. Nessa outra aqui, ou essa senhora aqui tá desentalando o cachorro aqui, que deve ter engasgado com osso, alguma coisa assim, ou então ela é dentista de animais, você concorda? Mas, novamente, parando pra prestar atenção na foto, eu acho que essa senhora só tava coçando o braço enquanto o cachorro bocejou na frente dela. Você tem outra ideia do que possa ter acontecido nisso? Próxima. Concurso de quem faz xixi mais longe. A pessoa, esse cara aqui, com certeza, ia ser o campeão. A foto ficou realmente hilária e parece mesmo que o senhorzinho tá fazendo xixi no lago, né? Mas isso aqui eu acho que não passa de um chafariz que tem dentro do lago. Você concorda? Mas a foto ficou engraçada, hein? Próxima. Caramba! Ficou certinho a cabeça do cara aqui, olha. Parece que o cara tem uma cabecinha. Essa aqui, o aluno de trás aí foi esperto em tirar uma foto dessa. Com certeza, o pessoal que viu essa foto deu muitas gargalhadas por lá. Sabe o que parece? Quem já assistiu o filme Mib e Homens de Preto, que tem uma parte lá que o Will Smith atira na cabeça do cara e a cabeça do cara vai nascendo de novo. E fica desse sentido aí, o cara com um corpão e uma cabecinha pequena nascendo. Eu lembrei desse filme, você já viu esse filme? Próxima! Pelo amor de Deus! Se não fosse ali, ó, pelo pezinho dela entregar aqui a calça dela da cor da pele, com certeza eu pensava que essa mulher tava pelada. Agora é muita coragem andar com uma calça dessa por aí. Mesmo sabendo que você tá de calça, mas dá pra perceber que dá uma segunda impressão, né? Então, se alguém passou por ela e ficou olhando pra ela, com certeza ela deve ter percebido. E o pior é que essa calça tá bem coladinha, tá entrando bem no meio da bunda mesmo da mulher, né? Então, só faz aumentar a impressão de que ela tá pelada. Você foi enganado? Me diga aí, qual foi a sua primeira impressão ao ver essa foto? Então, galera, foi mais um vídeo para o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido com o vídeo. E como já é de costume, se gostou, deixe seu joinha, comenta, compartilhe e não esquece de se inscrever no canal. Deixa aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Agradeço a todos que ficaram até o final e... Valeu! Rumo aos 7k, hein, galera? Se inscreve aí! E aí